Música Kamele Pijama Lê Kamele Pijama Lê Música Kamele Pijama Lê Kamele Pijama Lê Kamele Pijama Lê Música Asidas nós mesmos que estão pedrados halten com os amigos minha partida seus prisitos rapaz deles nos Something like maintenant o Brasil concentramos do menu новamente os ricos comandáris as folhas nos rubrições morri que chameu sobre construção com Scott Rod Taylor fizer uma fila Talkamos com nós Tarekono yala, se burro, je burro Mogo plan yona, que le passe partout Kamele kijamale, kamele kijamale E malon kijamale, kisele koro jama Kete kine doun, kete kine koro doun Kete to doun, kete to koro doun Sunguro kijamale, sunguro kijamale E malon kijamale, kisele koro jama Kete kine doun, kete kine kine doun Kete kine doun, kete kine doun Kete kine doun, kite 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 kine doun Transcrição e Legendas por Query